Conexão Poder, oferecimento Unimed Cuiabá, acidentes domésticos, um segundo de descuido, basta. Olá, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o controlador-geral do estado, Ciro Gonçalves. Ele coordena as investigações internas do governo e as auditorias em andamento. Em andamento dos 300 contratos analisados, já foram detectados mais de um bilhão de reais em irregularidades. É roubo mesmo. Especialista em auditoria governamental e contabilidade pública, Ciro Gonçalves é graduado em direito e auditor da controladoria-geral do estado desde 2010. Com estilo incisivo, já auditou contratos polêmicos, como os de aquisição de medicamentos para o estado e trabalhou na investigação de casos de corrupção, como a Operação Edição Extra, que desbaratou o esquema de fraudes em serviços gráficos para o estado. Muito bem, participam desta entrevista. Aqui comigo o professor João Edson, analista e cientista político e também o jornalista Paulo Coelho. O controlador-geral do estado, Ciro Gonçalves, boa noite, obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios. Puxando o gancho do VT e do que eu falei aqui na abertura, desses um bilhão de reais detectados pela auditoria que o senhor tem comandado em contratos, enfim. O que é roubo e o que é erro, se é que podemos assim dizer, do governo passado? Boa noite, boa noite a todos da bancada, boa noite aos telespectadores. Para nós, profissionais de controle, de controle interno, não somos profissionais de polícia, mas para nós, mesmo assim, para nós auditores, essa noção do que é fraude e do que é meras irregularidades, meros erros, meras irregularidades, realmente das auditorias você consegue chegar no elemento que a gente chama de elemento da vontade. A gente consegue, em muitos casos, identificar-se, deparar com uma irregularidade, mas ver por trás disso que vontade tinha o agente público, que vontade tinha a empresa, o particular que porventura tenha um negócio com a administração. Essa vontade, ela tem sido, ela é fundamental para fazer essa separação. Mas mesmo deparando com isso, mesmo com um auditor deparando com uma situação dessa, por óbvio que a gente está falando de auditorias, não estamos falando de inquéritos policiais, nem de processos judiciais. Então, esses inquéritos, esses processos, ou às vezes até um processo disciplinar, é nesses processos em que você tem que garantir a ampla defesa contraditória para esses agentes públicos, para essas empresas, para que, aí sim, após a contraditória e a ampla defesa, aí sim a gente consegue taxar se estamos diante, sim, de um erro, de uma incompetência, ou você está diante de uma corrupção. É, isso que eu ia questionar também na sequência. Se tem incompetência ou é má fé, na verdade, nesses contratos? O senhor já respondeu. Exatamente. O torcedor, desse um bilhão aí, o que chamou a maior atenção foi aquele contrato de 180 milhões que foi detectado nele, não é? Irregularidades, tanto que ele foi revisto e cancelado da Secretaria de Infraestrutura, salvo engano, não é? Parece que o governo do Estado conseguiu um outro contrato, uma outra empresa para fazer o mesmo serviço por... Você pode me ajudar? E parece que aquele de 180 milhões... O que era 180 viraram 13 milhões. É, o de 13 milhões. Isso, exatamente. Esse contrato chegou, esse de 180 milhões, chegou a ser executado, a empresa, então, que foi, que teve o contrato cancelado, chegou a receber do governo e se chegou... A questão do ressarcimento, como é que fica? Perfeito. O que que acontece? O trabalho que foi feito em 2015, nós pautamos exatamente numa série histórica de contratações dentro da administração, observando cada secretaria, é o que a gente explica, dentro de um gerenciamento de risco, aquelas secretarias que inspiram mais riscos, seja porque tem um volume financeiro maior, ou seja, ou tem indicadores de irregularidades maiores. No caso da CINFRA, da Secretaria de Infraestrutura, por manusear um recurso financeiro muito elevado, por conta do MT integrado, por conta das manutenções das nossas rodovias não pavimentadas, a necessidade de se contratar empresas supervisoras dessas obras, então, é um conjunto financeiro bastante significativo. Então, vários contratos naquela secretaria foram objetos dessas auditorias, uma série desses contratos, e dois chamaram bastante atenção. Dois tipos de contratos chamaram bastante atenção. São os contratos dessas gerenciadoras das obras e os contratos das manutenções das rodovias não pavimentadas. As rodovias, as estradas de chão, são rodovias que permanentemente precisam estar sendo mantidas, recuperadas, por deteriorarem de maior facilidade. O contrato de 180 milhões, só um detalhe, Paulo, não é um contrato de 180 milhões. São vários contratos que somaram 180 milhões. Como que era essa modelagem? O Estado, com a sua dimensão continental, contratou várias empresas supervisoras para, em todo o Estado, supervisionarem várias obras. Então, a cada obra de pavimentação rodoviária, você tinha, o Estado não tinha, as demonstrações da contratação diziam isso, que precisávamos de reforços na fiscalização dessas obras. Então, é um conjunto de empresas supervisoras e gerenciadoras que, na soma, dão 180 milhões ano. Isso, 180 milhões foram executados, por exemplo, em 2014? Não, não chegaram a alcançar esses 180 milhões. Chegaram a alcançar quanto? Chegaram a alcançar próximo a 100 milhões de reais. Quer dizer, mais da metade. E aí a pergunta, o ressarcimento disso aí fica muito complicado? O governo está conseguindo isso através do CIRA, por exemplo, que é o comitê que foi criado para esse tipo de contratos? Tanto na contratação das supervisoras, quanto na contratação da empresa que dava manutenção nas rodovias, já existem tomadas de contas especiais abertas, que é ali que você vai cravar o valor do dano erário garantindo ampla defesa. Está sendo garantido a todas essas empresas. Não podemos, arbitrariamente, com uma auditoria, não temos esse poder com base no resultado de auditoria, já recebeu dinheiro de volta. Com base na auditoria, você tem que notificar a empresa e abrir um processo, um processo administrativo, para reaver esse valor. É custoso isso para a administração, é trabalhoso isso para a administração, mas é o mecanismo que existe. Chega aí na justiça, então, que demora mais ainda, né? Aí que a vantagem é que, administrativamente, você já dispõe de uma celeridade, uma boa celeridade, para reaver esse dinheiro. Justamente esse caso, esse é um exemplo do que a gente diz de um bilhão de reais de regularidade, em que parcela disso, o Estado tem como recuperar imediatamente. Como que você recupera imediatamente? À medida que você rescinde esse contrato e faz uma nova licitação, de maneira correta, você já está garantindo a economia para a administração já de imediato. Não, você está deixando de pagar. Aquilo que você pagou, você ainda não conseguiu reaver. Você mitiga um dano erário que estava acontecendo. Agora, o valor que foi pago, aí entram em ação outros agentes que vão além da controladoria geral do Estado, que é o papel que estão fazendo de uma maneira articulada, de muito bem articulada, que é o Tribunal de Contas, o Ministério Público Estadual e as autoridades policiais, que precisam tomar as suas providências, seja reavendo dinheiro, através de ações de improbidade, ações civis públicas, ou através de repressão criminal, quando constatada a má fé. A pergunta é a mesma ainda. Há que, nesse tipo de situação, acionar a justiça, o Poder Judiciário, não é? Aí que está a dúvida. Não demora muito esse processo na justiça? Porque há recursos e mais recursos. A empresa pode alegar, ou as empresas podem alegar seus argumentos. E aí, isso protelar, protelar, protelar. Eu queria dizer, mais ou menos, quando, se é que isso é possível? Tem gente que fala de 10 anos, daqui 15 anos. O senhor pensa assim também? O que o senhor pode explicar? Eu diagnosticar um prazo, cravar um prazo médio disso aí, realmente, eu concordo com a sua posição, Paulo, porque é a angústia mesmo de um cidadão, que a gente quer ver o dinheiro voltando. A gente quer ver o dinheiro voltando para comprar o medicamento, o dinheiro voltando para corrigir a estrada, não pavimentada. Então, o que a gente costuma dizer em controle é que a ação preventiva tem um efeito muito mais imediato do que esse a posteriori. Que deixa de pagar, deixa de continuar pagando. Então, nós temos, esses casos, eles se protraem judicialmente, realmente vão se protrair. Essas empresas, elas são dotadas de bom, de uma boa banca jurídica. O arcabouço legal não é favorável para um retorno muito rápido desse recurso. Realmente é custoso. E aí que a gente vem apostando, 2015 realmente foi um ano de muita auditoria posterior, pós-atecipada. Mas a gente tem esse compromisso, o governador tem esse compromisso com a coisa pública, que esse controle precisa ser preventivo e concomitante. E é isso que a gente está dizendo. À medida que você rescinde o contrato e faz nova licitação, é para não correr mais atrás de dinheiro que já foi embora. Essa é a providência. Essas auditorias que o senhor vem participando desde o início do ano passado, vão se estender até o final do mandato do governador Pedro Taques? Ou tem um prazo para acabar tudo isso aí? Porque chega uma hora que não tem mais o que auditar. Sem dúvida. Isso permanece. E aí você vai passar a ter que auditar contratos do atual governo também. Exatamente. O papel da Controladoria Geral do Estado, ela é uma atividade típica de Estado, ela é uma instituição com previsão constitucional, então ela é missão nossa, independente da gestão, não se audita só a questão de gestões passadas. Essa administração, por delegação do governador, é a exigência dele que essas auditorias concomitantes aconteçam. É o papel da auditoria, que hoje é a Controladoria Geral do Estado. Perfeito. Antes era a AGE, que era a Auditoria Geral do Estado, passou a ser Controladoria Geral do Estado, e o senhor é um servidor de carreira desde 2010. Dez. Dez. Próxima pergunta que eu quero fazer, pegando esse gancho aí, das auditorias. Só um minutinho, para não perder o raciocínio. Está pegando o gancho demais. Eu não quero perder o raciocínio. Você já falou demais, Paulo Péu. Você viu o que fez, eu perdi o raciocínio. Como o senhor é funcionário de carreira, auditor de carreira desde 2010, ou seja, desde o início do segundo mandato do ex-governador Silvão Barbosa, o senhor chegou de auditar contratos durante o governo Silvão Barbosa? Outra pergunta. Nessas auditorias, o senhor descobriu alguma irregularidade no decorrer do governo Silvão Barbosa? E se descobriu irregularidades, não comunicou por quê? Ok. Agradeço a pergunta. Até dentro desse gancho perfeito, do gancho institucional da Controladoria e dos profissionais que lá estão. O que acontece? Ganhou-se muita evidência em 2015, muitos trabalhos de auditoria, numa mudança de gestão, numa mudança bem contundente de gestão e modelo de gestão e de postura de governo. Nós, profissionais de controle interno, percebemos isso a cada dia de 2015. Na medida que o gestor, aonde o auditor depara irregularidade, aquele gestor que lá estava sentado em 2015 e que recebeu os apontamentos de um bilhão de irregularidades, esses gestores tomaram as providências, rescindiram os contratos nocivos, readequaram seus contratos, encerraram aquilo que era nocivo para a administração. Ao longo, falando pela experiência minha de 2010 para cá, participei sim de inúmeras auditorias onde irregularidades foram apontadas. Casos que estão repercutindo e reverberando até hoje. O caso das gráficas, por exemplo, é uma irregularidade que aconteceu na gestão, aconteceu ao decorrer do governo passado. Inclusive com prisões. Inclusive com prisões. Essa é a missão do controle interno. É que o controle interno, a auditoria não é um fim em si mesmo. Ele precisa, o poder de polícia de controle interno, não existe esse poder de polícia. O que existe é contar com esses outros entes. Julgamento das contas anuais desde 2010. Julgamento das contas anuais de 2010 para cá, todos esses apontamentos, eles são socializados sim com o Tribunal de Contas do Estado, porque no balanço anual das contas de cada secretaria segue um parecer do controle interno. E outros trabalhos foram feitos. Os medicamentos, a perda dos medicamentos, são auditorias que foram feitas por nós e foram apontadas. E foram publicizados isso. Isso foi publicizado. O caso das cartas de crédito, da mesma forma. O caso dos maquinários, da mesma forma. Auditorias foram feitas no MT Saúde, no grande pico de problema do MT Saúde, onde o volume financeiro ali aportado foram gigantes, as irregularidades de hoje existem ex-secretários com bens bloqueados. Então, tudo isso é resultado de trabalho sim de controle interno. E todos eles estão lastreados junto a essas autoridades. Só que é o que o Paulo colocou. O caso do MT Saúde, por exemplo. O caso do MT Saúde, ele remonta de 2008. Teve um outro problema sério em 2012, não me recordo ao certo. E existem duas ações em andamento com os ex-diretores e lá estão respondendo. E lá estão respondendo. É que, às vezes, esses assuntos deixam de ser revisitados. Mas ele está lastreado dentro do processo judicial. As auditorias em 2014, no governo Silval, para ser mais direto, elas eram blindadas, doutor Ciro, ou elas eram seletivas? Ou seja, partiam ordens do executivo dizendo assim, isso não, isso sim, isso não, isso não, isso é meu interesse. Exatamente. Eram policiadas, somos eles. O planejamento, o nosso planejamento de auditoria, não fica subjugado a essa análise, nem no governo passado e nem nesse de agora. Eles são pautados, sim, num planejamento técnico disso. Subjugado quer dizer que não teria influência do executivo. O senhor tocou no ponto aí da operação edição extra. O senhor respondeu a minha pergunta aí, o senhor pede. Edição, mas está dentro do que você falou também. Mas a operação extra, eu me lembro que foi bem no final do governo do Silval Barbosa. E o senhor está lá desde o início desse governo. Não teve mais operações, mais auditorias que poderiam resultar em operações anteriormente e não deixar chegar onde nós chegamos? Pegando o gancho só da operação extra, a auditoria é de 2013. Só para você ter uma ideia que a auditoria, ela não é de posse da auditoria que uma autoridade policial faz uma busca e apreensão e desmantela uma operação. Então é uma auditoria de 2013 e que subsidiou um inquérito que correu em segredo, que correu em segredo para não prejudicar a investigação, que envolveu autoridades do alto escalão, volume financeiro significativo. Então esse é um exemplo que o planejamento do que se auditar não foi pautado numa definição da alta gestão. Foi pautado em si numa gestão de risco, que a gente chama de comportamentos incomuns de determinadas despesas. E o serviço gráfico, ele era um comportamento incomum, no último ano foi um comportamento incomum e por isso foi objeto de auditoria. E assim os demais objetos que foram auditados da mesma forma. Na operação extra, na edição extra, foram 40 milhões a treta toda. Exatamente, o pregão de 41 milhões. O dinheiro batia e voltava. 41 milhões. Teve problema na licitação e na execução. Só para completar, outros casos que aconteceram ao longo de 2010 para cá, ao longo não, de 2010 para cá, que não aconteceram exatamente em 2014. O do MTSaúde, nós tivemos auditoria em 2008, em 2009, em 2011. Todos eles, todas essas auditorias, subsidiam duas ações. Duas ações que estão, ações civil públicas, que os autoridades, os ex-agentes, respondem o processo. Aí a senhora queria... Passar a palavra para o professor João Edson, para o professor, para ele concluir... O senhor tinha uma pergunta, antes da pergunta que eu fiz... Você destruiu ela um pouco, mas tudo bem. ... que o senhor não perdesse o seu raciocínio. É, para ele não perder o raciocínio da resposta, a questão se era seletiva ou se não era, se era blindada. Porque o senhor fala assim, não vinha e não vem ordem do executivo. Tudo bem, isso a gente até entende como razoável. Porém, o governo, se o governo não tiver boas intenções, o que ele faz? Ele deixa de apoiar, deixa de subsidiar, deixa de respaldar, estruturar o mecanismo do controle interno e externo. Isso ocorria no governo Silvão, você sentia dificuldade de ter um apoiamento por parte do executivo, porque precisa de estrutura para trabalhar, não é? Ocorria isso. Parece que no governo Pedro Taques, não. Tanto é que as auditorias estão aí, não é? Mas no governo Silvão? É fato, até por isso que eu disse no início da entrevista, a questão de algumas secretarias, que a gente chama de zonas de risco. Algumas secretarias, nós tínhamos extrema dificuldade de penetração, sim, de acesso à informação. Secretaria de Infraestrutura é uma que foi clássica, que toda solicitação de informação ou todo trabalho que a Controladoria Geral do Estado, à época a auditoria, se propunha a fazer dentro daquela secretaria, nós tínhamos muita resistência. muita resistência no sentido das informações não virem completas, não serem fidedignas, inspiravam-se realmente insegurança. Por isso, e não por outra razão, que 2 de janeiro, emitido o decreto 02 de 2015, a Secretaria de Infraestrutura, ela foi, usar a expressão aqui, ela foi, de certa forma, invadida pelos auditores, nos objetos, naqueles objetos que a gente já sabia que... Da zona de risco. Da zona de risco, por ser uma zona de risco. Então, eu dei esse exemplo. Então, são secretarias que tinham dificuldade da prestação das informações, tinham dificuldade de aderência, não aderiam às recomendações da Controladoria Geral do Estado. A gente tinha um problema nesse sentido no CEPROMAT, uma série de recomendações direcionadas ao CEPROMAT. Então, esse tipo de resistência, Paulo, é que a gente tinha, tá? Sendo bem objetivo. E a gente, por ter esse mapa, é que propiciou saber quais auditorias... Aí sim, a palavra seletiva, né? Talvez aí não numa forma pejorativa. A seleção de auditoria, ela é uma técnica correta. Mas essa seleção, nem antes e nem agora, acontece de maneira política. Essa seleção acontece de uma maneira técnica, pautada em uma gestão de risco. Professor João Edson. Vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite. Ele destruiu a pergunta dele. Pois é. Eu nessa parte dele. O senhor está muito calado, professor. Não, eu estou ouvindo. Eu estou igual a população. É. Estou representando a população aqui nesse momento. Ciro, é o seguinte. Faz um ano que a palavra auditoria, ela se tornou forte aos ouvidos de todo o Mato Grossense. Não tem um dia que você abre um site, um jornal, você não ouve auditoria. Se nós buscarmos o tempo, uma relação temporal, eu queria perguntar para você qual a profundidade temporal das auditorias, porque nós temos um apagão, se eu não estou enganado, de 2002, 2003, quando se falava na Caixa Preta, Paulo. De lá até aqui, no pós-Dante, não se falou em auditoria. Nós estamos falando de 12 anos de gestão. Por que ocorreu esse vácuo? Sabendo que a administração pública é viciada e auditoria não significa necessariamente que vai ocorrer alguma coisa, mas elas devem ocorrer auditorias até para legitimar aquilo que ocorre. Por que desse apagão nesse tempo? E por que toda vez que nós discutimos hoje auditoria, a relação temporal é de dois anos, três anos atrás, e não mais profunda? O que está ocorrendo em relação a isso? Era um boa noite, Cinderela, para o pessoal dos governos anteriores aí, controlador. Então, vou colocar, pegando até um pouquinho do gancho da Caixa Preta, de lá para cá. A questão da Caixa Preta, eu não era profissional de controle à época, mas a gente revisita, até para a questão de aprendizado. Aconteceu um caso parecido. A gente teve uma mudança de gestão bem... Um confronto político, né? Um confronto maior. Mas, assim, a medida que... A partir da lei de responsabilidade fiscal, os ambientes de controle... Isso criou-se uma expectativa e uma exigência legal de um controle interno mais efetivo. Mais efetivo. Então, para nós, profissionais de controle, é um marco regulatório, vamos dizer assim, a lei de responsabilidade fiscal. E lá para cá, os instrumentos de auditoria e controle, eles têm avançado. Seja pela expertise dos seus profissionais, mecanismos, capacidade de auditorias eletrônicas. Isso você vai, realmente, ganhando escala e avançando nisso. Mas, assim, aí voltando a essa questão. A 2015 houve uma evidência maior de auditorias. Realmente houve isso, uma evidência maior, mas os esforços técnicos, eles estão seguindo a ordem lógica legal do que é exigência funcional de todos nós, profissionais. Como eu disse, eu enumerei vários casos que, ao passar do tempo, eles vão caindo no ostracismo. São casos, realmente, emblemáticos que colegas nossos, hoje, respondem como testemunha em uma série de procedimentos por conta desse trabalho. Como eu enumerei anteriormente, são casos dos medicamentos, o caso do MTSaúde, o caso da operação edição extra, carta de crédito, conta única, que foram casos de 100 milhões de reais. Esses casos todos, com certeza, atrapalharam interesses ao longo desse período. É porque esses são os casos mais emblemáticos. Como nós temos, em 2015, alguns casos realmente mais emblemáticos. Só para a gente pontuar, a aprovação da lei de responsabilidade fiscal foi no ano de 2001. Foi votado em 2000, foi em 1999, votado em 2000, entrou em vigor em 2001. A minha pergunta é em cima da fala do senhor, quando o senhor disse, olha, a gente tem uma linhagem técnica e não política. Eu falo da sensação, do lado de cada população, que existe um fator político muito forte. Por que durante a gestão do governo Blairo, por exemplo, não se falou em auditoria? Será que quando o governo fecha as portas, dificulta o trabalho da auditoria? Existe essa relação? Se o governo não estiver predisposto a dizer, vai lá, vai auditar e diga publicamente que ocorre, essa auditoria é prejudicada? Existe essa relação? Existe, existe. Talvez essa intervenção no trabalho de controle interno não seja, Paulo, naquele formato, de maneira deliberada. Faça isso, olhe isso e deixe de olhar aquilo. Mas essa postura realmente pode minar um bom trabalho, um trabalho eficiente de controle. É possível, isso é... Então, minha última questão para fechar e ficar no raciocínio. As auditorias de hoje, a profundidade temporal dela, ela se esgota no governo Cival ou a possibilidade da auditoria transcender o governo Cival e voltar a 2005, 2006, 2007? Você está falando de Blairo Marge. Isso. Bom, a condição técnica, a condição estrutural hoje da controladoria, nós já estamos atravessando já 2015 com um gargalo, sendo bem franco, um gargalo. Conseguimos esses bons resultados. Foi por uma capacidade de planejamento do que auditar, mas a questão do seletivo, da seleção, das amostras, como eu disse, foi pautado em gestão de risco, ou seja, olhar aquilo que tem um impacto social e financeiro representativo. Então, não dá para olhar tudo. A auditoria não dá para você olhar tudo. Essa expectativa de anterior a 2010, anterior a 2009, eu confesso para o senhor, professor, que fica prejudicado mesmo, nesse momento fica prejudicado, até porque nós temos uma missão quão relevante que é o que está acontecendo agora, em 2016, porque já é a gestão do nosso governador, que é um governo que está com uma determinação de alcançar as políticas públicas de uma maneira reta. e o controle interno é fundamental para isso. A primeira fissura que aparecer em 2015 ou 2016, nós temos que sinalizar. Não dá para ficar só olhando para trás. Governador, eu preciso fazer um intervalo, Paulo. Deixa eu só perguntar para o próximo bloco, se não for inconveniente para o senhor, senhor Paulo Peirão. Pensar no seu caso. É, e eu vou deixar uma pergunta já no ar para o senhor. Eu sei que o senhor não é polícia, como o senhor falou no início do programa, e não sei nem se o senhor vai conseguir responder essa pergunta, mas é a pergunta que muita gente se faz e eu também me faço. Cadê Maurício Guimarães? Voltamos daqui a pouco, então, com o controlador-geral do Estado, Ciro Gonçalves. Um instante só. Até já. Muito bem, estamos de volta com Conexão Poder, recebendo o controlador-geral do Estado, o controlador-geral do Estado, Ciro Gonçalves. Eu deixei a pergunta meio capciosa no bloco anterior sobre Maurício Guimarães. Por onde anda Maurício Guimarães, o controlador? Se você fizer a colocação, porque eu não sou polícia, estou na função de controlador-geral do Estado, então, enquanto o servidor Maurício Guimarães, servidor público, ele é um servidor que respondeu por uma secretaria por um bom tempo, e objetos, atos administrativos da sua gestão foram objetos de auditoria. Nesse momento, existe, por conta dos relatórios de auditoria, existe um processo administrativo disciplinar, onde, como eu explicava no bloco anterior, é nesse fórum, no processo administrativo disciplinar, é que ele foi notificado de todas as impressões e convicções dos relatórios, no âmbito da Secretaria da Copa do Mundo, e ele está exercendo o seu direito de ampla defesa contraditório. Eu posso responder pelo lado administrativo. O lado administrativo caminha dessa forma. Existe um processo administrativo disciplinar, a qual vem sendo conduzido pela controladoria-geral também, e toda providência, seja para salvaguardar o interesse público, mas também respeitando a garantia individual dele enquanto servidor, está sendo conduzido de maneira adequada. Nas auditorias que o senhor já fez, já detectou algo que possa incluir o Maurício Guimarães no hall desses que estão na cadeia hoje? Achados de auditoria foram revelados, sendo bem objetivo dentre os vários contratos auditados, a questão do VLT, talvez seja o que tem um símbolo maior, a questão do VLT, o relatório é conclusivo no sentido, o relatório de auditoria foi conclusivo no sentido de que o gestor detinha competências, poder, condição, para que a obra não fosse dessa qualidade nem nessa velocidade que foi experimentada. Trocando em miúdos, é um batom na cueca, ele tem sim comprometimento de acordo com os relatórios e auditorias, nesse processo ilegal e irregular. Porque ele foi pessoalmente na Espanha comprar o VLT e comprar todo o sistema, enfim. E esse relatório está no poder de quem hoje? No Ministério Público, com a Justiça? Esse relatório faz parte desse pool, desse conjunto de auditorias que foram feitas, de 5 bilhões, que foi falado no bloco anterior, e esse relatório estão com todas essas autoridades, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, Federal, todos esses conhecimentos. O que a gente pode fazer administrativamente, que aí é na governabilidade do Poder Executivo, é a abertura do processo administrativo disciplinar para aqueles que estavam conduzindo esse contrato, para que façam suas defesas. É porque a gente vê os outros responsáveis ou irresponsáveis pela obra, estão na cadeia. Está o Silvão na cadeia, o ex-deputado Riva, o Pedro Nadaf, o Éder Moraes e o Marcel Curse. E o outro irresponsável pelo VLT está solto, que é o Maurício Guimarães. Por isso que eu te vi essa pergunta. Ninguém fala de Maurício Guimarães. E ele, a meu ver, posso estar enganado, mas ele é um dos principais responsáveis por tudo que está aí. Acabou de responder, ele sabia de tudo. E por que está solto, isso que eu não consigo entender. Doutor, é uma pergunta que tem que fazer para o Gaeko, para quem está investigando. Eu queria fazer, o professor João Edson perguntou no bloco anterior, sobre essa questão das auditorias. E eu, particularmente como jornalista, comecei a ver com ênfase a palavra auditoria, justamente no início do governo Blairo, quando da tal Caixa Preta. Seria porque, professor João Edson, aquela auditoria lá foi frustrada, foi um tiro do pé que o governo Blairo Magdeu teria feito com que ele... Sobre a Caixa Preta, você está falando. Exatamente. Depois teve que pedir perdão para a favelha do Dante. Deu um tiro no pé, viu que fez ADA, fez M, e aí... Pode falar, o horário permite. E aí teria desanimado, desaxuado, não vou mais mexer com isso, porque... E daí vem a minha pergunta para o senhor, qual que é o grau de precisão dessas auditorias? Elas têm margem para estarem equivocadas? Existe, existe sim margem, sendo bem... Esse cara foi preso baseado em uma auditoria... Eu acho que o senhor vai ter margem para estar equivocada para menos, né? Eu acho que é para mais a história. O roubo foi maior do que vocês detectaram até agora. Não, eu não falo de uma específica, eu falo de todas as auditorias, né? Como qualquer atividade, aí sim, falando como qualquer atividade profissional... Porque aquela da Caixa Preta estava errada. É possível, é possível, é possível terem erros. Para isso, você tem técnicas, você tem formação, você tem princípios... Cruzamento de dados, né? A gente costuma usar um princípio da contabilidade, que é muito aplicado em auditoria, que é o princípio da prudência. O que leva um princípio da prudência? Em eventuais dúvidas, você precisa estressar o máximo possível o cenário, trabalhando com todas as variáveis, para não ser leviano, arbitrário, num achado de auditoria. Testes cruzados você precisa fazer. Então, é uma profissão. O auditor, ele é uma profissão. Então, todos esses testes precisam ser levados a efeito... E pode ser entre atos fatais também, né, doutor? Aí, é por isso... Então, aí a questão... Porque o cara erra, perdão. Por isso que eu falo. Se o cara erra, aí você pode comprometer a vida de uma pessoa que pode ser presa... Por isso eu falava no bloco anterior. O auditoria, ela não é um fim em si mesmo. Você precisa garantir a ampla defesa do contraditório diante desses... Passado todos esses testes, esses cruzamentos e essa prudência e essa responsabilidade em apontar irregularidades, ela, ainda assim, precisa ser garantida a ampla defesa do contraditório. A auditoria, nesse caso aí, das obras da Copa, principalmente, é só para saber o quanto foi roubado, na verdade. Porque quem roubou, porque que houve irregularidade, qualquer leio que olhar Cuiabá sabe que houve irregularidade absurda. Ou irregularidades absurdas, né, professor João Edson? Doutor Silvio, o que mudou em termos de evolução de 2003 para cá, 2003 para 2015, 2016, 2015 porque aonde foi o aflorar de tantas auditorias. O que mudou? Na fala do senhor, o senhor disse, olha, a gente tem todo um cuidado técnico e não um cuidado político. Quando nós falamos da auditoria da Caixa Preta, era uma auditoria meramente política. Política. A gente sabia que era política. Tanto que ele não deu suposições e tal. E foi feita uma publicidade sobre o resultado de uma auditoria, que resultado que não teve. O que aconteceu de lá, e aí estou falando, lógico, o senhor entrou em 2010, o que aconteceu de lá, que a gente pode dizer assim, do ponto de vista técnico, os auditores e os métodos de auditoria, houve um avanço nisso ou só há um cuidado ético? Não, como eu disse anteriormente, houve um avanço técnico sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É natural. Como eu disse agora há pouco, com qualquer outra profissão, qualquer instituição, qualquer veículo de comunicação, que ocorra esse avanço. Eu não estava, não estava na época da dita Caixa Preta, mas eu posso dizer para vocês que, embora não tenha operado nesse período, mas com certeza a dedicação técnica, eu faço esse contraponto, que não foi política, embora eu não estivesse ali vivenciando, mas ali os profissionais que ali estavam, eu respeito muito, são inclusive tutores técnicos meus, me apadrinharam tecnicamente em 2010, assim que me receberam. Mas agora a evolução é natural. Com certeza o planejamento que nós conseguimos fazer para as auditorias, a partir do dia 2 de janeiro de 2015, foi fantástico, tecnicamente, junto com a equipe que nos ajudou a construir isso. Hoje a gente é dotado de um mecanismo, de uma ferramenta de monitoramento de riscos, coisa que você não tinha antigamente. Hoje a auditoria é dotada por oito auditores formados em análise de TI, então são profissionais que têm uma capacidade de cruzamento de dados fantástica. Então tudo isso vai dando sim, mas segurando as suas necessidades. Fomentou-se tecnicamente as auditorias ou despolitizou-se as auditorias? Porque o que avançou, avançou tecnicamente. Mas também, se não houver da parte do Executivo, volta àquela questão anterior, se não houver por parte do Executivo a decisão de permitir que se trabalhe, aí pode ter o melhor equipamento técnico do mundo, que não vai acontecer, não vai fluir, não é? Isso. E eu falo isso com toda, com a absoluta garantia à sociedade, é que o que vivenciamos em 2015 nos deixa muito leve para pôr em prática toda essa capacidade técnica. Posso garantir isso? Eu queria também, se alguém não tiver mais perguntas, eu vou mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Eu quero falar do velho. Eu queria entrar numa... A KPMG entregou esse relatório final aí, e parece que tem até março ainda, final de março, para concluir toda essa auditoria. Mas já foram encontradas 300 inconformidades na execução dessa obra, ou na inexecução da obra. Peís, o chamado Peís. Eu vou até pedir para o Gordo colocar umas fotos aí. Dinheiro virou capim, né? O Silval conseguiu a proeza de transformar um bilhão de reais em capim. Meu pai sempre dizia que dinheiro não é capim, mas para o Silval isso não vale, né? Ele transformou em capim. Literalmente, você pode ver pelas fotos que nós estamos mostrando aí, captadas pelo repórter MT. Essa é a vinda da FEB, os canteiros do VLT estão tomados por mato. Os trilhos viraram matagal. São 300 inconformidades só nessa obra. Dá para sanar isso, pelo que o senhor já apurou? São irregularidades sanáveis, controlador? Sob o ponto de vista da engenharia, são sanáveis. São sanáveis. Existe uma... Essas irregularidades, elas prejudicaram... O VLT, dois pontos que nos chamam muito a atenção, é tempo e qualidade. Tempo e qualidade. O preço se acertou, o preço em 2012. Escolheu-se a empresa, as condições, a forma que ia fazer. Mas, dois pontos eram muito importantes para a Copa de 2014. Era tempo e qualidade. Esses dois quesitos, eles foram ofendidos, foram ofendidos logo no terceiro mês, logo no quarto mês da execução. Então, a qualidade, ela é sanável. Ela é sanável do ponto de vista da engenharia. Eu sou auditor, sou auditor do Estado, não sou engenheiro, mas sou dotado de técnicos lá. São oito engenheiros que também fizeram essas análises e não estão condenadas, as edificações não estão condenadas. Só que precisam estar na qualidade que a melhor técnica de engenharia determina. Que foi paga, inclusive, por elas. Que foram pagas por elas. Foram pagas por elas. Então, tanto a qualidade, ela foi negligenciada, quanto o tempo foi negligenciado. Eu acho que o tempo, talvez esse não seja sanado. Porque o tempo que nós perdemos, esse nunca mais vai ser sanado. Uma obra que era para terminar em março de 2014, a previsão, se é que vai ser feita, é para 2020. Não, vocês não estão falando da questão judicial também, porque o cara vai recorrer, o cara vai correr, correr, correr. Agora, vou colocar mais uma pergunta sobre essa questão, controlador. O consórcio chegou a pedir mais um bilhão para tocar a obra e terminar a obra. Está correta essa informação? Está correta, não é? E a auditoria detectou que são 600 milhões, na verdade, para se concluir a obra. 602 milhões. Eu vou deixar essa pergunta para o senhor responder no próximo bloco, mas eu vou colocar agora. A auditoria não teria também excluído as correções que são obrigatórias por força de contrato nos próximos anos em que a obra seria feita e por isso acabou dando 600 milhões e não 1 bilhão de reais, como queria o consórcio, como previu o consórcio? Responda daqui a pouquinho. Não sai daí, daqui a pouquinho então voltamos. Mas antes, eu tenho um recado da Unimédico Iabá para você. Se você tem filho, a Unimédico tem esse recado. Um segundo descuido, um piscar de olhos é o suficiente para que um acidente doméstico aconteça. Afogamentos, queimaduras, quedas e intoxicações são as principais causas de morte de crianças de até 9 anos no Brasil. Por isso, mantenha crianças longe de cozinhas e áreas de serviço, locais que são campeões em acidentes domésticos. Deixe baldes e produtos de limpeza sempre em locais de difícil acesso. Oriente seus filhos sobre precauções com a segurança dentro de casa. Acidentes domésticos, um segundo de descuido. Basta uma campanha Unimédico Iabá. Até já. Muito bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, recebendo o controlador-geral do Estado, Ciro Gonçalves. Eu deixei a pergunta no bloco anterior, dizendo justamente na questão matemática da consultoria da AKP-MG, que detectou que são 600 milhões para terminar o VLT, mas o consórcio queria um bilhão. Esse um bilhão, vou perguntar de novo, controlador, a AKP-MG não excluiu para ter esses 600 milhões as correções que são obrigatórias de contrato? E aí sim achou os 600 e não um bilhão. Ok. Se você corrigir 600 milhões, 10% a cada ano, em quatro anos que é o prazo para terminar o VLT, chega-se um bilhão. Tá. Bom, o pedido do consórcio VLT, quando a gente fala de um bilhão que ele pede, já foi remunerado em um e ele pede mais um. Esse pedido é para esse momento que a gente chama de momento T0. Nesse momento, se o consórcio VLT fosse terminar hoje e tivesse que se pagar hoje, ele pede um bilhão. Se o VLT fosse terminar hoje e fosse ter que pagar, a AKP-MG entende 600 milhões de reais. Isso é nesse momento. Aí ficou claro. Nesse momento. Então, é o mesmo peso e a mesma medida, se você está usando os mesmos referenciais. Falando sobre o contrato, esses 600 milhões que a AKP-MG conclui que esse sim é o valor devido, ele é respeitando, sim, articulando o que é permitido no contrato e o que aconteceu ao longo da vida desse contrato. Então, ali estão garantidas. Tanto o saldo contratual, porque nós vamos lembrar que o VLT era de 1,4 bi e já foi pago 1 bi. Para arredondar a conta, 1 bi já foi pago e o VLT era para ser em 1,4. Então, nesses 600 milhões, estão garantidos esses 400, que é o saldo, é o que faltava para se fazer. Mais a correção dos 400. E os outros 200, ele já é por conta das correções, por pagamentos de medições em atraso, que já foram pagas. Vem desde 2014, na verdade. Que vem desde 2014. Não, medições que foram feitas em 2013, por exemplo. O fornecedor apresenta uma medição no dia 10 de dezembro de 2013. E o Estado veio pagar só em fevereiro, em 10 de fevereiro de 2014. É direito do fornecedor essa atualização financeira. Então, todo esse conjunto, diferença de câmbio, atualização financeira, reajustes legais, contratuais. É por conta de todos esses direitos contratuais legais que são esses 200 milhões de diferença. A vista do, na ótica do consórcio VLT, essa diferença de 400 milhões entre o que ele pede, um BIDO, que a KPMG entende de correto 600, é por uma série de fatores que ele entende como direito dele. Por exemplo, ele diz que como a obra não terminou, ele teve lucros cessantes. Ele não conseguiu receber 1,4, não levou para o mercado de capitais, aquilo ali não rentabilizou. Ele corrige o mesmo item, corrige por questões inflacionárias e por questões de câmbio. Então, esse entendimento do consórcio VLT não é, não coaduna, não corresponde com o que o contrato e a lei permitem. Eles queriam, inclusive, que o governo bancasse a manutenção dos canteiros de obras paradas, enquanto não se retomasse. O juiz Ciro Arapiraca, seu chará, inclusive, indeferiu esse pedido e a manutenção tem que ser feita pelo consórcio. Só que o consórcio não está fazendo. Deixa eu ver pelas fotos que nós mostramos agora há pouco aí. Matagal tomou conta da obra do VLT. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. E o material rodante também está enferrujando. Só fazer um fechamento sobre essa questão dos R$ 400 milhões, que é por conta desse tipo de pedido. Mas tem um fator fundamental, tem um fator fundamental nessa equação. É um fator que repercute financeiramente, que é a culpa pela obra no tempo, com as falhas no tempo. Porque se a culpa é exclusiva do Estado, o impacto financeiro, se fosse 100% do Estado, o impacto financeiro é um. Mas se existe uma culpa solidária, houve uma culpa solidária, a equação é outra. Então, o pleito do consórcio VLT entende que a culpa da situação, da lentidão dessa obra, foi só do Estado. Só da gestão que estava gerenciando esse contrato até dezembro de 2014, ou era culpa compartilhada. E a culpa é compartilhada. O senhor mesmo deu declaração ultimamente dizendo que o Silval, pessoalmente, tem 68% de culpa contra 32% do consórcio. De onde o senhor tirou esse número? Não, esse diagnóstico, só para deixar bem claro, esse diagnóstico, até essa cota de 68, 32, é ela que está contida dentro do relatório da KPMG, uma conclusão que a KPMG fez dentro de um memorial, de um racional construído por essa... Alterando a pergunta, como a KPMG chegou nesse número? É uma análise complexa, mas vou tentar aqui explicar. Parecendo aquela música, 99% anjo, 1% é vagabundo. Antes de chegar nessa análise complexa, vamos para uma análise simples, que o cidadão que está nos ouvindo agora, domingo de noite, com quase vontade de dormir, ele não consegue entender. O contrato era de 1 bilhão e 400 milhões. Já foram pagos redondando 1 bilhão. Quando a gente olha para a obra, tem uma questão visual. Todo cidadão que fez uma casa, fez um muro, ele sabe. Eu paguei tanto quanto custa o pedaço. A pergunta, que ela é bem simples, mas é isso que a população não consegue entender, é o seguinte. Esse 1 bilhão foi aplicado ali como? Com outro 400 daria para terminar? Não daria. Porque quando a gente olha para a obra... Proporcional, né? Proporcionalmente, a minha sensação... Foi feito, foram feitos 17% da obra. Não sou engenheiro, sou leigo. E gastou 80% do valor. É matemática pura. Você olha, ele não tem. Esse 1 bilhão foi gasto ali? Ou será que esse dinheiro... Aí entra a questão. Bateu e voltou, esse dinheiro tem em algum lugar, o dinheiro não some. O dinheiro está preso. Se a tartaruga está em cima da árvore, ela não sobra em árvore, alguém colocou. Onde está esse dinheiro? Deve estar enterrado. É isso que a população não consegue entender. Eu acho que é mais importante que eu cálculo. Está enterrado, professor. O 1 bilhão pago, do 1 bilhão pago, que estão na nossa vista aí, nesse esqueleto que está atravessando as duas cidades, são apenas 300 milhões de obras. Tem 700 milhões de reais que não estão aos olhos do cidadão no dia a dia. Que são 500 milhões dos vagões e quase 200 milhões em equipamentos de tecnologia. São esses 700 milhões em que foi fornecido para uso de uma obra que estava ainda muito longe de chegar da hora desses dois equipamentos. Então, para tentar deixar claro para o cidadão em casa, é que de fato 1 bilhão foram pagos, desse 1 bilhão que foram pagos, poxa, Ciro, tem 1 bilhão de obra civil, de VLT, infelizmente 700 milhões são desses equipamentos. Doutor Ciro, eu vou fazer aqui... Que aí é outra polêmica, que se pagar... 700 milhões são os vagões que se comprou antecipadamente, quando não deveria ter comprado, porque está interrujando. Os sistemas de manutenção ou de rodagem do modal, que ninguém sabe quem vai operar até hoje, porque nós não temos técnicos para isso, é nesse dinheiro, é nesse material que se gastou, então, os 700 milhões, para que fique claro. Agora, eu prometo que seja a última pergunta, estou aqui tentando representar o máximo para o cidadão. Está faltando colocar trilho, então, é essa questão. Estou tentando representar o cidadão. Esses vagões... Eu parto do seguinte princípio... O senhor quer dizer que eu não represento o cidadão, professor? Não, você representa o Conexão Poder. Está trabalhando o mandamento do programa... Você é representante do Conexão Poder. O cidadão, ele sabe que ele não vai comprar os móveis da casa antes de terminar a casa. Vamos colocar aqui com os vagões, essa parte tecnológica, chego os móveis. A compra desses móveis na auditoria, já foi detectado que ela foi feita propositalmente para gastar esse dinheiro num tempo determinado, para que esse dinheiro, de alguma forma, fosse manipulado? Para justificar, né? Não, na auditoria eu não consigo ter essa convicção. O senhor entendia bem a pergunta? Na auditoria, no relatório da Contradoria... Vamos comprar o móvel antes de deixar a obra, porque a gente não precisa ganhar um pouquinho com esses móveis. É, essa parte final, a razão que fizeram isso, a auditoria não chegou nessa conclusão. Aí, realmente, é um papel de polícia que precisa ser levado a efeito. Agora, é constatação que comprou na hora que não era para ser comprado. Doutor Ciro... Mas é como se ele tivesse comprado. Fazendo a casa, comprou-se um ar de janela... E aí, quando a casa ficou pronta, ele descobriu que o ar de janela não funcionava mais, tinha que ser o ar split. Aí, o ar de janela tem que jogar fora. É mais ou menos isso que vai acontecer. Ou vender, né? E ele tinha, e tinha, existiam sinais claros, quando deu-se a ordem de fornecimento dos vagões dos sistemas, tinham já sinais claros que a obra já estava atrasada, no mínimo, naquele momento, no mínimo, cinco meses de atraso. Tem algumas perguntas aqui, vou colocar tudo numa só, porque o tempo aqui é curto. O tempo está acabando, Paulo. Pois é, você fica aí brincando, conversando aí. O senhor tem três minutos, Paulo. Anota aí, doutor Ciro, o que o senhor responde é o seguinte. O senhor falou de zonas de risco, não é? Há outras zonas de risco aí, previamente identificadas, pelo que o senhor explicou aqui. Eu falo de Detran, eu falo de Cepromat, Intermat, que teve a Operação Seven, não é? Queria que o senhor falasse se é a auditoria, o senhor trabalhou com relatórios, com auditorias, nesse sentido, nesses três, e outros focos aí, outras zonas. Essa é uma pergunta. A outra pergunta, a CPI que acaba de ser instalada na Assembleia Legislativa, se chama da CPI da carne, ou CPI dos frigoríficos, ou CPI da Friboi, ela também está apontando irregularidades no cumprimento de contratos. Esses contratos que foram firmados lá atrás, passaram ou estão passando por auditorias pelo seu crivo, pela sua equipe, por exemplo, que já foram identificados alguns equívocos, alguns erros que justifiquem realmente essa preocupação do poder legislativo? E a última pergunta, das três, é a seguinte. O governador Pedro Taxi já identificou a sua equipe, já identificou servidores corruptos no âmbito da atual gestão? Corruptos de todo tipo de corrupção, da pequena à grande. Eu sei que houve já relatórios, identificações de servidores que estavam irregulares ou praticando algum tipo de irregularidade em 2015, que o senhor até passou um número para mim em uma outra entrevista. E aí, a corrupção, foi identificada a corrupção nesse governo já? Você pode começar de trás para frente, inclusive. Tá, eu vou começar seguindo a zona de risco e vou seguir a ordem da pergunta. Bom, zonas de risco que a gente estava explicando, só as auditorias percorreram, tomaram no planejamento, tomaram esse cuidado de começar naquilo que inspirava o maior cuidado naquele momento. Os contratos chamavam a atenção, como eu disse, ao longo do programa, a Secretaria de Infraestrutura. A gente já tem percebido efeitos nessa secretaria, porque a gente percebe que as auditorias ajudam a até criar um ambiente organizacional, uma cultura organizacional nessas secretarias, um outro clima organizacional dentro dessas. Vale a pena fazer a coisa certa. Vai valer a pena, nessa gestão, fazer a coisa certa. Diferente disso, comportamento incomum vão ser alcançados pela Controladoria Geral do Estado. A questão da CPI da Assembleia, Paulo, você falou de contrato, eu confesso para você que eu não estou tão inteirado no objeto dessa CPI que está por sair. Sei que o objeto fala-se dos frigoríficos, mas o que a gente auditou, que toca a questão dos frigoríficos, foram as auditorias nos incentivos fiscais. Não foram nos contratos, nos incentivos, no programa de incentivos fiscais. É um acordo, né? Isso, no Prodeic, no caso do Prodeic. Faziam parte dessas auditorias, fizeram parte em 2015, um mergulho bem profundo, como estavam acontecendo as concessões dos incentivos fiscais ao longo dos anos. Talvez esse, André, esse realmente seja um objeto que a Controladoria Geral do Estado, esse sim, é um objeto que a gente nunca tinha auditado. Nunca tinha auditado. Mas já havia denúncias sobre essas falas. Eu ia falar assim, não... Parece que são 100 milhões que deixaram de entrar no caixa do governo. Esses números, eles vêm e vão, eu vou até dar um número para vocês aqui. Mas, assim, nesse caso que não foi auditado, não foi nem muito por seleção, que esses critérios seletivos, não. Era uma questão mesmo de vocação, até então, da Controladoria Geral do Estado, num foco muito do gasto público, da despesa pública, e talvez aí que o incentivo, ele toca mais a receita pública. Então, não foi objeto. Mas, por determinação de governo, essa sim, precisavam ter respostas aos incentivos. E foram gerados dois relatórios, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e dentro do âmbito da Cefaz. A Friboi estava contida nesse relatório, ou algum deles? Os enquadramentos ocorridos na SEDEC, o enquadramento da Friboi especificamente, não foi objeto, não foi alcançado, não chegou a pegar nesse enquadramento, porque eu acho que é um enquadramento mais antigo. A gente trabalhou com os enquadramentos que aconteceram nessa reta final do ano de 2014, que houve um volume muito grande de incentivos concedidos, sobretudo no último quadrimestre de 2014. Houve uma alavancagem expressiva, um número grande de incentivos nesse período. No âmbito da Cefaz, a gente fez uma leitura de todo o programa. No total, em 2014, para vocês terem uma ideia, alcançou-se 1,6 bilhões de dinheiro que deixou de entrar por conta de incentivos. Isso é nocivo, 1,6 bilhões de reais? Não necessariamente 1,6 bilhões inteiramente, não. Parte disso aí, você precisa fomentar mesmo. Mas nós chegamos à conclusão que enquadramentos irregulares poderiam ter otimizado isso, o Estado poderia ter tido um pouquinho mais racional, algo em torno de 300 a 400 milhões de reais foi desnecessário. E a última pergunta que você não respondeu aí, dos servidores. Dos servidores. Em 2015, nós tivemos 400 processos instaurados, processos administrativos disciplinares instaurados. Dentro desse número de 400, Paulo, nós temos fatos ocorridos antes de 2015 e durante 2015. Nós tivemos nesse conjunto desses 400, nós tivemos sim casos já nessa gestão. Processos administrativos disciplinares instaurados foram 400. Nós concluímos 200. 200. É ainda muito pouco, diante do que a gente tem de demanda reprimida, tem outros 400 para instaurar. Existem 400 para instaurar. Mas são processos de quê? Não é por corrupção somente? Exatamente, é isso que eu ia explicar. Aí, desses 200 concluídos, nós temos 22 demissões. Tem casos de corrupção e tem casos, outras faltas disciplinares que levam a demissão. Tem ou tinha? Porque foram demitidos, não existem mais. Quer dizer, não estão respondendo, não estão recorrendo. Não, não. Foram demitidos em última instância administrativa. Tem algum recurso para alguém que acha que não, que eu não roubei, se estão errados, eu estou recorrendo na justiça. Existe algum recurso aí? Esse número que está em recurso, eu não sei te cravar agora, Paulo. A priori não, Paulo. A priori não. A priori não. Porque os recursos, eles são submetidos ao governador de Estado e aí, assim, aí vem para a controladoria geral para avaliação de admissibilidade. Então, controlador, nosso tempo está se encerrando. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, mas, dentro dessas considerações, gostaria de uma análise sua sobre esse processo todo, pré-copa, copa, pós-copa, obras, enfim. O que é que deu errado na sua opinião? E, para encerrar, o senhor está monitorando o patrimônio dos servidores do Estado? São três colocações em uma. Bom, a todos, agradecer aí a oportunidade para falar um pouco de controladoria geral do Estado. Como o professor disse, um assunto um pouco complexo para o horário, mas eu acho que quem está assistindo, eu acho que realmente é porque está interessado na coisa pública, no seu dinheiro, dinheiro quanto contribuinte. Sobre Copa, André, eu sou coiabá, eu sou melgacense, sou de Barão de Melgaço, aqui vivo, aqui sei que, quanto cidadão, descobri que, sabermos que fomos contemplados como sede da Copa, realmente foi um alento para muitos de nós, de Cuiabá, uma projeção, mas é fato que fizemos isso, alcançamos a sede, mas a nossa condição de base, de planejamento para fazer isso estava muito longe, estava muito longe para um tamanho desafio. É fato isso. A ausência de planejamento desdobra tudo isso. A ausência de planejamento facilita a corrupção, a ausência de planejamento facilita o descontrole, facilita, consequentemente, a corrupção. Então, os erros, mas as corrupções... A ideia era boa, mas as pessoas que a colocaram em prática não eram confiáveis. É mais ou menos isso. A ideia é fantástica, a ideia é fantástica para expor um país, uma cidade como a nossa, mas em mãos corretas. Mas expôs, expôs, expôs e expôs negativamente. Perdão, André, a segunda pergunta que você disse... O que é que deu errado? O que é que deu errado? A ausência de planejamento que eu estava dizendo, e você fez uma... Sobre patrimônio dos servidores. Ah, patrimônio dos servidores. Sim, a controladoria tem competência legal para isso, lei complementar 550, que dentre todas as atribuições, a gente falou muito de auditoria aqui, mas a gente tem outras atribuições, que é a coordenação de ouvidoria do Estado, a coordenação de corrigedoria do Estado, e também a atividade de acompanhamento da evolução patrimonial do servidor público. em 2016, a gente, em 2015, nós alcançamos uma cooperação técnica com a Prefeitura de São Paulo, em que, para agora, em 2016, toda a declaração de imposto de renda dos nossos servidores, eles vão ser recepcionados em papel, vai ser tudo eletronicamente, para que a gente tenha, assim, uma capacidade de enxergar esse comportamento para traçarmos essas zonas de risco. É possível que, com base em cima dessas informações, você tenha mais indicadores do que é, do que foi erro e do que foi fraude. Mas o senhor está monitorando ou não essas pessoas? Não, a gente, hoje a gente não está monitorando. Hoje eu posso garantir para você, a gente não está monitorando, porque hoje o monitoramento é feito, sim, por esses outros órgãos que aí estão, mas 2016 é o primeiro ano que a declaração vai ser feita eletronicamente, aí sim, aí é possível fazer o monitoramento em tempo real. Por enquanto, o servidor que tem um patrimônio que é incompatível com a renda pode dormir tranquilo, mas daqui a algum tempo não vai ter mais tranquilidade. Não muito tranquilo, posso dizer. Tá bom. Paulo Coelho, obrigado, professor, obrigado pela presença de vocês. Obrigado, obrigado. Agradeço muitíssimo, eu quero entregar aqui para o senhor o nosso presente no oferecimento da... Quebrado, o que está batendo na parte. ...tubarão Esportes, que é a nossa parceira aqui. Esse é o presente que a gente entrega para todo mundo. Vê se não vai auditar nosso presente. Coloque lá no seu gabinete. O governador já tem uma dessa, outros secretários também já têm. Pode abrir, não vai ser uma surpresa ingrata. Tá joia, André. Espero que o senhor volte novamente com novas explicações e com notícias boas. Eu, mais uma vez, agradeço em nome da instituição, em nome do governo do Estado, dizer que com muita satisfação sempre estaremos aqui à disposição para dar mais tempo para o cidadão conhecer melhor os problemas do Estado, não só de 2014 para trás, mas agora sim, de 2015. Tem algum telefone de denúncia aí, não? Tem, tem. Como uma das missões nossas, questão de ouvidoria, o cidadão que, diante de algum traço de irregularidade, ele pode ligar no número 162. Esse é um telefone, é um tridígito específico. Tá aí na tela, telefone 162 para fazer denúncia. Ele é de fácil memorização e ele é para isso mesmo. É nesse canal que ele vai fazer a denúncia dele, é nesse canal que ele vai dar a sugestão dele. A gente tem recebido sugestões interessantes. Vamos estudar um outro programa de sugestões interessantes. São com as coisas boas, que exatamente são essas coisas boas. Para o auditor, tudo é bom. Mas é uma agenda positiva, é um assunto positivo. Sugestões têm chegado. Então, usem o 162, usem o portal do próprio governo. Lá você vai ter um canal de entrada chamado Fale Cidadão. É esse porta de entrada também de comunicação com a controladoria. E a gente está à disposição para as próximas oportunidades. Ciro, obrigado pela sua entrevista. Agradeço também a tua assessora, a jornalista Raquel Teixeira, que está aqui no estúdio acompanhando. Minha amiga Raquel Teixeira. Que viabilizou essa entrevista, que foi bastante profícua. Obrigado mais uma vez, Paulo. Obrigado, professor. Você em casa, obrigado pela sua audiência. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana. Voltamos no próximo domingo, às 10 da noite, aqui na TV Pantanal. Até lá. Tchau. Um segundo de descuido basta.